Pura, 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 tá ali, vai, puringa A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Olá! Estão mal na combinação. Já sabemos? Nós temos que planejar. Sim. Sim. Meu filho, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ver, a ver, a ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não por quê. Vá-tá, já não vamos lá. Meus bá-te? Eles conseguiram dizem nada lá. Nós vamos lá. Olá. Olá, m Yetang. Isso é meio. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí